a masmorra com mago que eu tô pensando nervoso, vou até comprar um doce lá perdi pro boss now, aquele maldito que descarta duas cartas do seu deck eu passei nervoso, meu que maldito cara, ele conseguiu, nossa, eu tava com o ponteu morrendo, adiantou nada não adiantou literalmente nada meu, é muito inacreditável deck perfeitinho, fui morrendo, redondinho, pego o boss final, me arrebentou literalmente oito oito de natal, né futividade pro meu lacaio adianta? não fiz nenhum, né mas não adianta que ele vai... dobrar a vida tem uns únicos aqui, mas eu prefiro esse aqui, ó tudo dobro e vida, né, então já dá pra brincar aqui um pouquinho o ponto do Thiago Juano só fica comendo, né dobro e vida acho que é excelente acho que pra... pro mago como você não tem muito personagem esse aqui, aquele mais dano mágico também bom ai, eu tenho que tirar a vida dela rápido, porque ela vai dar... tá vendo? ficar restaurando a vida vamos ver vamos ver vamos ver assim vamos ver vamos ver oito mais dois Acho que eu pôs isso aqui só pra poder já... É, vou pôs isso aqui ó. Dá pra ver se eu pego um outro da minha área. Ah, vamos comprar? Escolha duas vezes. Compre uma carta, conceda o ataque. Não, vamos ver como é que vai. Compre uma carta. Mais um ataque dos lacaios. Beleza. Atação 6. É, né, porque... Tá onde tá, não é? Vamos ver se ele tem alguma coisa pra fazer aí. Noooo... Descate. Mas isso não vai te adiantar se for só isso que você fez. Então, beleza. É, Sarion, você... Imaginou que ia ter isso aí, né? Ah... Meu, nenhuma partida com o mago é simples. Você tem que... Descer aqui mesmo. Magia, magia... Nossa, bola de fogo forever! Desceu? Você viu, né? Quarenta e seis vezes eu matei os boss. E só consegui passar uma. Ai... Suma daqui! Sua magia não tem poder aqui! Ah, é contra fetiço, né? Isso aqui, não. Ancião não é contra fetiço. O que você tem na mão? Coloque o segre... Ah, tá. É contra fetiço mesmo. É contra fetiço mesmo. Eu teria aqui dois fetiços pra dar um... Pra valer a pena aqui. Isso aqui fica meio inútil, né? Isso aqui é... Tem tanto, né? Dois... É, vou pôr isso aqui, ó. Meu Senhor! Ao Senhor! O que você quer? É o que você quer? O que você quer? O que você quer? Olha só! Haha! Ainda bem que foi nesse daí. Chega Você vai atirar quem? 4, 3? Olha, vai atirar os dois! É, brinca! Ah, não tirou? Ok. Tá, você tem 6 agora, já era. E aí, vai atirar quem? Vamos lá, fazer o OVN caberinha aqui. Só vai ser trouxa. 4. Top C, ó. Você não quer? Este não é um alvo válido. Você não quer? Esse do Redstone Jones. De novo. Recruis de 3 lacaios. Fobre de 3, cada um do plant. Esse aqui, perfeito. Ai, não, não. Esse aqui. É. E aí, eu não tenho como remover em áreas aqui. Eu sei difícil que ele vai pôr aqueles ancião dele na mesa. 15 barra 5. Medir! Medir! Entra! O guardião tem Sofri! Deixa eu pensar como eu poderia ganhar dele. E comecem os jogos. Vai embora! Não há nada aqui para... Como que eu poderia ganhar dele com esse deck? É que esses caras vão botar para a mão dele, né? Custo 2. Fica imune. O fim está próximo! Ahem. Tenho que proteger o Sacrário. Minha determinação é um rochedo. Beleza. Beleza. Fica puta. Eu tinha essa carta, esse cara tinha. Seis, sete. Futividade. Ai. Eu não quero passar, eu quero que você mate um desses dois, bicho meu. Vamos esperar. Vamos esperar. Você precisa dos meus caras. Eu não vou tacar aqui. Vamos esperar. Não sei se é a porcaria do veneno que tem de novo. Você está profanando este lugar. Estou mesmo, filho. É claro. A luta! A luta! Já tem um detalhe para você. Minha mão está cheia. Minha mão está cheia. Vamos atacar não. Não sei se é magia. Vamos ver se eu passo de novo esse cara aqui que está. Nossa senhora. O bloco de gelo, já tem bloco de gelo. Munico. E eu não tenho nenhum Redstone Jones ainda. Crax. De novo? Meu, ele quer me ferrar mesmo. Esse cara também é chato. O que eu faço? Vou passar esse cara aqui. Vou precisar do meu guardião lá. Vou precisar do Aguareiro. Contra Crax. 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 Que comecem os jogos. Defender. Atenção. Deixa eu dou o Aguareiro aqui para dar uma segurada nesse... Uh, não bem que essa carta veio para roubar a carta dele. Deixa eu dar uma limpada na mão dele ali. Vem cá filho. Deixa eu ver o que você tem de bom aqui. Ataqueou a sua armadura. Tirei as suas duas armas. Já tirei as suas duas armas na mão. Pelo menos aqui já tem uma chance. Aqui já dá... Tão pequeno. Deixa eu ver... Se eu fizer essa aqui na próxima... Tá 3... É, vale a pena. Invitar de deixar com a armadura. Ele também tem... E... Acho que não. Um... Três... Hum... Será que eu participarei isso aqui já? Eu voltei a fazer um de 10, porque isso aqui vai lá para o final. Esse aqui, entendeu? Invoke 3 ali ca... Aliados mortos nessa partida. Hum... Vamos lá. Esse aqui é só para segurar um pouquinho lá a onda no outro no 10, entendeu? Que eu vou precisar disso. Você vai ter um de 10, mas... Olha... Já está assim já? Executando? Inspirar, inspirar, inspirar... Expirar... Inspirar... Meu só Deus... Estão aberto. Hum... Tchch... Pfff, 3x6. Que que você diz? Hum. Que chato! Ah, ele é chato mesmo, sei. Sete... Se tiver que ir num... ou eu congelo ele? Ahn... Se é cinco de armadura, ele não tem cinco de armadura, né? Posso dar um pingo aqui ainda. Comprar a carta. Ainda segura a onda aqui ainda. Turno 8. Destrua o Lacaio. Segurar um pouquinho a onda do... Contrafeitiço dele. Ponto, você tem três desses, né? Não tem mais armadura, não pode me atacar. Ótimo, agora eu tenho que começar... Vou ter que dar uma limpada na minha mão que eu posso queimar a carta, já. Filho da puta, meu. Não pode atacar, filho. Não. Minha mão está... Ok. Não sei. Que curioso. Ah, esqueci desse detalhe dele. Não precisa estar morto, isso aqui. Não quero descatar a carta nenhuma, entendeu? Ahn... Se você tiver quinze pontos devido ou mais... Vou pôr isso aqui só pra poder... Vou tirar... Tem que tirar essas escudas... Essas... Esses... Dois? É dois, né? Nossa, ele... Olha que desgraçado! Puxa maldita! Que isso aqui? Vem uma carta boa lá, hein? No portal. Nossa senhora... Vale a pena? Escata esse aqui, escata esse, escata esse que não presta. Tem que ir embora. Sete cartas, treze cartas. Nossa! Menos três... Não posso passar por... Oh, maldito! Que isso... Ah... Que isso... Nossa senhora... Cara... Tá... Uns zoados aqui, hein? Porra... Bicho desgraçado esse aqui, meu! Beleza. Agora sim, eu gostei de esperar vir o... Eu não quero pôr essa carta aqui, senão ele vai tirar a minha carta que eu preciso pra ganhar o jogo. Tem que ir aqui? No final dos... Hum, bom. Muito bom. Isso aqui causa um de dano, se eu matar, né? Eu tenho uns cinco aqui, ó. Cinco. É, eu consigo sim. Tá, eu vou ter esse. Tá, vamos brigar depois isso aqui. Nossa senhora. Destrua um lacayo. Meu, e a terceira carta que ele... É, bicho maldito, meu. Bom, eu tenho... Eu tenho aquela carta, eu esqueci o nome dela. A gente vai ter as chances de... Nossa, ele quer que quiete é essa aí mesmo, né? Não tem jeito, né? Eu sei que eu tô sem consciência, é isso que eu tenho que esperar um pouco essa carta aqui. Deixa eu ver. Sete. Três. Sim, que dano. Não, vai fazer milagre. Congelado. Beleza. Eu sei o que eu tô sem carta. Agora eu tenho que fazer milagre aqui, ó. Três. Três. Deu, né? Três. Seis. Cos... Armaturas! Brilhado. Tu não pode me tacar. Aí. Xanove. Fossa foi apertada de novo. Poxa, com o Mago tem que ser tudo na unha ali, ó. Tá, louco. Um mais um pros lacaios? Deixa eu ver uma coisa aqui. Né. Um mais um. Agora acho que eu peguei a única aqui. Beleza. Eu tô fazendo sem o... Tô, sei que venha o... O Redison Jones, né? Porque eu tô fazendo isso aqui em vista em cima dele, né? E não veio, por enquanto. Tem mais dois turnos. Acho que o próximo deve vir. Espero. Redi! Contra... Rosna Fúria! Se comecem o jogo... Se Rosna Fúria... Fúria quase, eu já esqueci. Se você é a caça... Rosna Fúria... Reduz... O... O... Jun... Hum... Eita... Bom, eu vou atacar herói pra nessa desgraça aí, mas... Isso aí não é muito bom pra mim, não, né? Será que eu vou? É... Eu me livro dele. Minhas feras encontrarão você. Vamo lá. Tem que ser um pouco água agora. Vamo ver que eu tenho de bom aqui. Vamo ver que eu tenho de bom aqui. Congele. Quando o planeta lançar no petiço, adicione sua mão. Ah, vai ser o meteoro. O meteoro vai ser mais útil, porque ele vai ter uma escada aqui tão pesada. Se eu não tiver uma remoção forte, eu danço. 3, né? É... Como que é? Você te deslou o planeta, custa um a mais. Um dia, você vai ser como eu. Meu poder continua crescendo. Senhora. Vem a 3 cartinha de você. Olha só. Esse foi muito bom. Muito bom. Depois que eu ponho de lugar... Foi muito bom, meu, essa carta. E agora? Se vai pro carta aqui, vai tomar tanta piaba. Agora até eu ri. E aí, filho? Eu conheço estas cavernas. Você não sabe de nada. Toma, toma... Vamos lá, então. Vou fazer aqui, sabe o que? Ué, eu não tinha. Espera aí. Espera aí, meu deck não tem carta igual. O que aconteceu aqui? Eu não tenho cartas iguais. Ai, essa carta aqui ficou na minha mão. Essa é desgraçada. Puta que pariu. Essa carta me quebrou o meu barraco. Não acredito que essa carta... Ela copiou exatamente a carta que tá no baralho. Puta que pariu. O que aconteceu aqui? Não pode atacar heróis. Beleza. Mas já revoco e tem como remover, né? Beleza. Eu sou dois turnos? Eu e ele? Oito, três. Não tem como congelar ele, né? Não tem como congelar ele, né? Vou congelar de novo, muito bom. Mais três danos. Vamos lá filho. Investida. Está congelado. Nove. Tá, vou tirar o batikon aí. Vamos lá. Dançou, dançou. Pronto. Fora aquele erro de ter posto aquela carta, mas tudo bem. Eu não contava que ele ia colocar a carta igualzinha a minha. Ah, eu tenho essa aqui. Puta merda. Tá certo. Puta, da onde veio essa carta aqui, meu? Vou pegar o reino aqui, muito pro jeito. Puta, tem que jogar fora essa aqui, né? Puta. Essa cobrinha, puta. Eu não lembro. Da onde veio essa carta? Puta merda. Me ferrou, né? Me ferrou, né? Mestre de voodoo. Se comecem os jogos. Eu faço voodoo também. Eu tenho que tirar aquela carta aqui. Agora não dá mais, né? Agora eu não lembro se essa é aquela carta ficando na mão. Todos os gris de guerra são ativos duas vezes. Ainda vou ficar. Ainda vou manter essa aqui ainda. Ficar mais pra frente um pouquinho. Ele tem oito de vida. Tá. Vamos ser dois de dano, certo? Ah não, é quatro de dano. Ixi. Não me sinto muito, Burn. O filme está próximo! Não é quatro de dano não. Não é quatro de dano não. Eu vou ficar aqui que eu vi. Sai. As filhas vão apetar, meu. Azar, hein, tu? Vai contar 10 ali, né? Vai adorar minha nova receita. Ah, tô com 10 de dano. Que eu faço? Um dia, você vai ser como eu. Ai, ai. Efeitos colaterais? Não. Pode confiar. Eu não estou mais sozinha. Esse grita muito. É, filho. Aqui eu não vou ter muita opção, né? Vou guardar essa aqui? Deixa eu ver. Será que eu vou tentar ir por fadiga com esse cara? Eu não me sinto muito, Berk. É hora de bombar! Tá, beleza. É hora de bombar. Cinco. Oito. Lástica. Ele vai causar quantos de dano? Cinco, né? Cinco de dano nos heróis dele. Muitos. Meu Deus. Muito grande demais. Com sua opção de vida, deu pra segurar um pouquinho. Eu tenho aqui umas... segurar aqui. Tá difícil fazer esse controle de mesa aqui, hein? Nossa senhora, nossa senhora, olha isso. O que ele fez aí? Eu te falo que ficou meio complicado agora, né? Vou roubar seis cartas dele, né? O cartas ele vai ter mais, filho. Vamos lá... Invoque... 25, vou tentar... Congelou... Na medida certa. O que você tem aqui, olha... Umas boas mãos aqui, né? Eu ainda aguento ainda uma porrada dele. Opa, isso sim. Aí filho, por que você é isso aqui? Aí você sim, sim. O que você tem aqui? Deixa eu pensar aqui... Agora veio, olha... Finalmente. É preciso de... Divida em área. 10 feitiço. Colo 3 de... Invoque... Transforme todos os lacaios em ovelha 1 barra 1. Ah, boa, né? Comissão de três demônios aleatórios em sua mão. Vamo lá. Outro do turno 10. Invocar... Um 8 barra 8. Causa 8 de danos. Ok. Vamo ver o cotone de dano aqui. Isso aqui eu já mato. Isso aqui... Já invoca mais um bichinho pra mim ali. Vamo deixar ele trocar aqui. Véi, esse ele tá trocando e tá desesperado já. Isso que ele fez não é bom. Tá, vamo lá. Fazer aquilo que eu falisse. Eu já ouvi. Eu sirvo ao senhor do fio. Eu quebrei um diamante. Dezenove. Ainda não vale a pena trocar, né? Ainda não vale a pena. Deixa ele... Pô, eu já tenho letal, né? Contra ele. Já. Tem uns 6 ali, né? Ué, sem saber um desses pega lá. O que não tem como ele... Um só. Ele não tem como recuperar a vida, né? Eu roubei o bicho dele. Minha, esse bicho 4 barra 6 é um saco, hein? Ele fica lá somorando e sai sem forever. E aí, filha. E aí, filha. Nossa, ele quer fazer um milagre, né? Tá doido. Ele quer fazer um milagre, ó. Tem isso aqui ainda pra poder judiar dele. Mas aqui, ó. Pra tirar o salão, não sei lá. Tá doido. Tá doido. Só fiquei. Mestre Fudo, agora vamos para o último. Bom, então pelo menos aquela cara, eu descobri que ela funciona quando eu tirar da minha mão. Então, as cobrinhas barra 1. Então, beleza. Eu tinha essa dúvida aí se funcionaria ou não. Desculpa, uma arma lendária. Nossa. É, vou ganhar um turno extra. É a única chance que eu tenho aqui. Ih, peraí. Ah, vai cessar aqui. Único. Deixa eu ver como eu vou de único aqui. Deixa eu ver se vale a pena isso aqui. Invoque um dragão 5 barra 5 para cada feitiço. Com 5 ou mais custos que você tiver lançado na partida. Isso aqui pode ser útil lá. Revele um feitiço e seu deck. Calma, esse dano valente é o custo dele. Mota os lacaios. Esse pergaminho é bom pra mim, entendeu? Eu vou pegar o pergaminho. Isso aqui dá uma ajuda lá pra frente, meu. Rei. Puta, o rei foi um balumba? Com esse deck tem uma chance, viu? Deixa eu lembrar lá. Eu tenho que controlar a mesa. Ele vai tirando os... É. Dá, dá. Acho que dá. Acho que dá. Vamos ver. Eu preciso sair com aqueles bichinhos barra 3. Você ainda... Esse aqui não. Vou até descartar esse aqui. Larga os tesouros tudo agora. Porque eu não preciso dela agora. Isso aqui dá pra frente. Se esse turno pode vir aí. E eu preciso do meu serpente, meu. Nossa. Vamos lá. Destrua! Pega o tesouro! Hum. Esse aqui vai ser bom pra poder segurar um pouco a partida aqui, entendeu? Vamos ver o que você tem aí. 7. Tchau. Tchau. Eu tenho muita calma nessa hora aqui, com esse bicho. Ele tem duas armas dessas ainda aí. O meu bichinho vão ser os... Ele tem mais duas dessas. Ainda não. A gente espera ali 22 cartas, 24 cartas. Ok filha, então vamos ter que ficar brincando aqui e você. Aqui vai ser literalmente... Isso, vai ser literalmente... O final do osso. Vai, bate esse, bate esse aqui, vai. Vamos pôr o pergaminho aqui, se Deus quiser. Bom, uma arma dele já foi. Eu vou arriscar não dar turno aqui. Eu vou arriscar não dar turno aqui. Não pega, Phil! Nossa, quase dane. O nome pegou de mim. A gente devia ter dado isso aqui, né? Pelo menos ele está gastando a arma dele. Que é o que eu quero, né? Não sei se eu apanho esse aqui. Deixa os pregaminhos lá. Estou no sete. Dezenove, vinte e nove. Dezenove, vinte e nove. Dezenove, vinte e nove. Congelation. Hora de vela. Ah, hora de vela? Vela. Vai morrer um só, né? Ah, perdeu de novo. Ah, vela querida. Tá tudo bem. Eu pego. Eu pego. Na minha sensação dela maldita. Ah, vela querida. Tá tudo bem. Eu pego. Na minha sensação dela maldita. É, eu pego. Eu pego. Dezenove, né? Você só vê. Espere, né? Incação dela. Vamos, meu doze. Aaaah. Minha eh, eu pego. Um doze. Na minha sentença. Eu pego, cara. Um doze. Um doze. Eu pego. Um doze. esse aqui tem ainda mais uma batida e acabou a arma dele e aí e aí a deus farm né e aí 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 É punificado pelo fogo! Poxa, naquela hora lá eu tinha chance, né? Bom, mas aqui eu consigo dar uma... ... equilibrada aqui. É sério mesmo? Você devolveu todas as caras? É bom, gostei do que você fez aí. Você deu uma bela de uma limpada pra mim. Eu tô jogando bastante magia. Esse aqui tá meio que indo no sacrifício. Vou pôr esse aqui e aproveitar que tá aqui. Muralhas. Espalhei três flechas. Eu lanço a Lúcia da Cano. É, Redstone Jones. Você vai ter que me ajudar daqui a pouco, viu? Nossa. É difícil aqui de vinho. ... 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